E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, hoje a gente vai tentar pegar um clipe com essa classe zoadona aqui, mano. Olha só, por que que tá amarela essa porra, véi? Ah, tá, é porque não renderizou direito, né, mano? Então, essa classe aqui, véi, é uma das minhas preferidas. Essa mira que eu não lembro o nome dela. Com silenciador, mano. Nossa, é muito boa. Quem quiser copiar, essa aqui, ó. Boas ideias. Essa classe aqui, ó. Cara, essa classe é foda. Foda, foda. Vamos lá, então. Eu quero pegar uns clipes com essa bagaça aqui, mano. Vamos que eu tô no hype, eu tô no... Tô com sangue fervendo hoje, véi. Mano, hoje tá massa. Hoje os clipes tá foda. Os vídeos. Nossa, vesguei. Só porque eu falei que tava bom. Ô, meu Deus. É só falar, véi. Ai, 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 viu? Ó, já vai ter um champs aqui. Ô, oi, oi, oi. Que errada feia, véi. Nossa, que feio, véi. Vai, vamos ver que vai ter uma galera aqui. Já tô ligado. Desce aí, filhão. Pode descer. Desce. Entendi, foi nada, véi. Vazei. Nossa, agora eu entendi que tem uma galera ali. Entendi. Ah, mas por que que não aparece na hora que eu vou, mano? Olha onde que o cara tava, eu não sabia, véi. Nossa, eu não sabia. Ó, vai ter um rapês ali, ó. Uma rapaziada. Mano, silenciador é vida, véi. Olha que delícia esse negócio, cara. Cara, vamos focar aqui, ó. Oi, mano. Que mentira. Caralho, vou ter que ver essa. Que cagada porra, mano. Nossa, que cagado, véi. E aí, champs, você desceu ou não? Você desceu ou não? Nem vi o que aconteceu com o cara. Bugou ali, bugou. Quatro tiros só, mano. Aê. Aê. Não! Sai daqui. Ah! 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 Vou usar essas abelhas, mano. Vou usar. Agora eu sou o cara dos especialistas agora, mano. Vocês ficam reclamando? Agora eu vou usar especialista toda hora. Toda hora. Vou matar só de especialista também, filho. Quero ver. Nossa, e esse hitmark que era pra ter sido uma triple? Ah, meu Deus. Viu, mano? Só por isso vou lançar uns... Uns colmeia aqui. Que os caras não vão nem saber o que tá acontecendo. E o C vai sair daqui. E o C vai sair daqui! Não! Nossa, tava todo mundo, véi. Tava todo mundo, véi. Não é possível. Barado. 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 Não foi. Não foi. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ai! Nossa, véi. Que vacilo. Eu sei que tem um cara bem aqui, véi. Será que ele tá aqui ainda? Olha lá, ele lá, ó. Ô, desgrama. Nossa, eu tenho o dom pra errar os caras parados, véi. Na moral. O cara pode tá correndo 30 metros de distância, de um lado pro outro, zigue-zague, eu consigo acertar. Se ele parar, aí não dá. Aí eu travo na hora. Vamos lá na time, véi. Cadê os palmos, cara? Não, não tá de cara. Então tá de lá, ó. Opa! Opa, vazei. 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 Vamos dar a volta. É mais seguro. Vou matar a esquina M8, que eu peguei do chão. Cara, eu quero um Cerberus, véi. Tô afim de um Cerberus. Hoje eu tô afim. Vai ter um viado deitado aqui no chão. Já morreu. Vai ter uns caras pra cá, ó. Já vou pegar... Não, não vou pegar M8, não. Por enquanto, não. Ah, mano, não é possível. Não é possível, mano. Ó os trem que eu erro. Me explica, mano. Me explica. Como é que perde uns clipes desses, mano? É pra chorar mesmo, véi. Vou aproveitar que os palmos dos caras não tá virando. Vou lançar aquela Sentrigan bem aqui, ó. Agora a gente já chega aqui, ó. Uai, tinha um Champions aqui. Cadê? Ô, me assusta não, véi. É louco, tio. Barado. 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 Não deu? Não. Costinha. Ai. Ai. 25 para a 7. Conseguimos que o Strict Top aqui... Vamos ver o que que vai dar. Vai, Cerberus. Tá fazendo cagada aí, uai? Pra onde que esse cara morreu? Pra lá. Janelinha. Não sabia. Mano, só de raiva também. Já vou mandar os abelhas tudo ali, ó. Quero é ver, tio. Quero é ver se eles dão spam agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, que eu não sei cadê os caras. Nossa, mano. Me assustou, não. Ó o cara aqui de boas, atrás da minha Sentry Gun. Eu peguei logo a KN dele, véi. Vamos brincar. Opa. Opa. Tem gente pra cá, ó. Não tem? Eu acho que tem. E cagaram nos meus Cerberus, mano. Tem nada não, que eu ainda tenho a Sentry Gun. Aí, matamos com as abelhinhas ali e tal. Será que os caras tão dando spam aqui em cima? Acho que não, hein? Acho que tá pra lá. Ah, mas não é possível. Não é possível, mano. Tava quase pegando aqui os trick de novo, véi. Ai, 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 viu? Opa. Ah, vazei. Não deu. Ô, é foda, véi. Porque ao mesmo tempo que a mira tá boa, ela não tá boa. Entendeu? É muito triste a vida. Vamos ver aqui se a gente consegue pelo menos um clipe. O gameplay tá foda, mas os clipes, cadê? O quê? O quê? Ai, que susto desse cara. Opa. Nossa, pensei que era só um, véi. Que vacilo. Mano, dava pra ter pegado uns 40 kills nessa partida. Muito de boas. Easy, mano. Easy. Agora vai ter umas galera aqui, ó. Ai. Que susto. Nossa, essa marcha eu salva vidas, véi. Tem dia os caras suicidando ali. Ai, caralho, viu? Ó o outro ruxando aqui, que nem um maluco. Deu a volta em todo mundo de uma vez, véi. Ô, meu Deus. 32 barra 13. Não foi minha melhor partida, não. Mas até que foi mais ou menos razoável. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa classe é muito boa. Eu recomendo. Tenta usar ela e comenta aí embaixo o que você achou, mano. Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui. 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 Abertura